Prontos para o desafio Tente não dançar nem cantar Boa sorte Hoje é só baile ruim, a Mandela Marconi no 12 ela vai sentar Só copo alto, só tapa no vento, arranca a placa, senão vai molhar Mochila nas costas, radinho no doço, oitão tamocado, nem vou esplandar Se algum vir na bota, levar na cidade, se é rouco, um pinote E se eu disser que eu tô gostando disso, tô tirando o risco de me apaixonar de novo E é perigoso, gosto quando repete o jeito Tem uma goqueira E duas maqui-dez com pente estendido, é bater de frente e ficar estendido Pra me atravessar, tu tá fudido, eu vou te dar logo um novo humbi Não é de game, mano, mas eu sou violento e tenho grã Se ele vai virar um animal O grave faz E a puta dela bate, 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 bate Fiz um show sold out, enriqueci minha cota no paypal Essa grana ainda vai proxiga dessa lama Essa bitch não quer amor, ela quer banana Eu jogo dinheiro na cama, uau Eu te furo através da parede com a fal Não bate de frente que vibe é sal Vou pegar no meu hooli Up the smoke, copa low, pede a boa, suja é fã Jogulino, double cup, bebe negra, me joguei na bora, me pede mais cedo Em carnaval, isso que é meu fã Joga pra cá, solta aqui Jogulino, double cup, bebe negra, me pede mais cedo Jogulino, double cup, bebe negra, me pede mais cedo Só dá um tempo Atualizei Pega a visão, começou a competição Todas as novinhas vem fazendo a posição Vamos jogar um joelho E vem jogando o bum E vem jogando o bum Eu tenho sede Me liga pra sair da bed Mas eu não caio nesse macete Eu sou porra louca mesmo Deu pala, nós tá fudendo Brota na base, bebê Cê não sabe o que tá perdendo Joga rote nessa piscina Senta com o placo, já muda o clima Mas nós acaba até de manhã Nós dois tamo mais pra tela Quente do que no velar a sete Ela me chama de chefe Ela me chama de chefe Não tem concorrência Lá no camarote, eu tô bebendo A vontade Lá no camarote, eu tô bebendo A vontade Faz a maquininha que hoje eu faço Xereca Faz a maquininha que hoje eu faço Xereca China I tell all my niggas Cut the check Bust it down Turn your goofy down Pow I'ma do splits on it, yeah, splits on it I'm a bad bitch, I'm a dope, it's on it I'ma bust it, oh